Maldade Cê limpa seu fim de semana e volta pra cidade Saudade Do love congelo de mato de alta qualidade Me tira a bota, o chapéu, a fivela pra te enlouquecer No céu da sua boca hoje tudo fica zen Porque essa noite a lua é toda nossa Debaixo do chapéu cabe você também Vem acabar com meu sossego na roça No céu da sua boca hoje tudo fica zen Porque essa noite a lua é toda nossa Debaixo do chapéu cabe você também Vem acabar com meu sossego na roça Caiu no próprio laço, apertou o meu braço Ficou de pé na bamba e ainda na cama me deu um abraço Ela cresceu de bota, pô, e eu cresci descalço Eu jogo em todo o campo, mas foi no seu campo que eu fiz um golaço É que eu saio de casa às três e eu só chego aí às seis Minha vida era bom, talvez, olha só o que você fez Hoje eu não aguento um mês, sem você num lençol Xadrez, é que eu tiro só timidez Sou roup e o pafão Francês, nosso caso é PT Nisa, não vai ter de férias com um ex Então atorou o surto, eu sujei de poeira Minha panamira Quem vê a vida de longe até acha que não leva na brincadeira É que o moleque da Ceilândia colou na fazenda e comprou vários gados Só pra ter a vista mais lindo, beijou da morena e um cavalo selado Tira a bola do chapéu, a fivela pra te enlouquecer No céu da sua boca hoje tudo fica zen Porque essa noite a lua é toda nossa Debaixo do chapéu cabe você também Vem acabar com meu sossego na roça No céu da sua boca hoje tudo fica zen Porque essa noite a lua é toda nossa Debaixo do chapéu cabe você também Vem acabar com meu sossego na roça Vem acabar com meu sossego na roça Não, musica usando Tá, passar som normal, fatia ação na mantela enforcadir Levado,alı! De um lado pro outro Vem acabar com o sossego 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 Vem acabar com o sossego